Rinosauro, marca líder na escolha dos médicos, traz um lançamento revolucionário na prevenção das infecções das vias aéreas superiores. Rinosauro Jet XT. Agora na versão jato contínuo. Nova fórmula e bico anatômico. Seguro para todos os pacientes, pois limita a penetração profunda na narina. Sua fórmula favorece a eliminação de muco, auxilia na prevenção e tratamento das infecções respiratórias e em pós-operatórios. Rinosauro, sua família protegida contra a congestão nasal.